Galera, está vendo esse pezão aqui? Esse é o ipi amarelo aqui de Goiás. Olha lá. Aguapeva. Olha ali, dá uma fruta gostosa. Mas eu como aguapeva aqui no meu quintal, sabe? Então, quando eu comprei a chacrinha aqui, o fazendeiro falou assim, você quer que eu tire aquelas árvores lá para limpar o quintal, para você plantar? Eu falei, de jeito nenhum. Eu estou comprando essa chacra por causa dessas árvores. Eu quero comprar essa chacra por causa dessas árvores. Eu quero curtir a flor do ipi. filmar, tirar foto, né? E eu quero dizer para eu fazer o seguinte, quando você chega debaixo de uma árvore dessa, isso aqui é o ar-condicionado da terra, gente. Você é fresquinho lá debaixo. Pode estar fazendo o calor que estiver fazendo, né? Ali, quem vem ali, olha ali. Aí, olha, companheirinho aí, olha. Ei, negão, você não me deixa não, né? Então, assim, olha. É importante você ter árvores, né? Eu vou te falar para você a importância de uma árvore dessa. Nós estamos com um problema de aquecimento global. E a única coisa que resolve o aquecimento global é você plantar árvore. O gás carbônico, que está na atmosfera aquecendo, a planta pega ele e faz a madeira ali, olha. Então, a madeira é feita com gás carbônico. Às vezes vocês não sabiam. Então, quando mais você plantar árvore, mas quando ela vai crescendo, ela vai tirando o gás carbônico da atmosfera e colocando na madeira. Só que aí você não pode queimar. Quando você queima ela, ela solta o gás carbônico para a madeira. Por isso não pode queimar as florestas. Não pode queimar o cerrado, gente, né? Nós precisamos de fontes de energia renováveis, como a luz solar, tá certo? Deus é assim muito tudo. Eu sou louvado. Confio no Senhor, mas eu fará.